Mãe! Pai, Senhor dos irmãos! Amém! Amém ou amém? Amém! Fale a Deus! O pastor João Tadoro, nós presidimos na Unidade Evangelica Amor e Fé, pertinho daqui, ali em São Gonçalo. E eu estou muito feliz, só o pastor André Brazão, que me faz atravessar a força. Estou feliz em rever o pastor Luiz Fernando, pastor Luiz, irmãos aqui que nós estamos conhecendo essa noite. Então o Senhor de Brazão estava com a cabeça, irmãos, de ter me convidado para ministrar aqui. Quem prega é ele, a gente não prega, a gente vai ordenando aqui as coisas. Mas assim o Senhor nos trouxe. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Texto bem conhecido. Gênesis capítulo 12. Você pode me ajudar, tangedor? Fica à vontade aí nesse... Versículo 1. Quem achou liga, eu achei. Eu achei. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão bendidas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. Era Abraão, da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. E almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém. Até o Carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, A tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Poder sentar aqui. Queria que você prestasse bastante atenção no que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Que você possa prestar atenção naquilo que o Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações. É um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado, um texto bastante anunciado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ela se renova toda manhã. Então essa palavra se renovou no meu coração durante esta semana. E eu creio que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Nós estamos diante de um texto, aonde vai nos revelar o propósito de Deus na vida de um homem. O interessante é que Deus começa o propósito com o pai de Abraão. Mas o pai de Abraão não ouve direito o que Deus fala com ele. Porque no capítulo 11 de Gênesis, Deus vai dizer para Terá que ele tinha que ir até Canaã. O mistério era com o pai de Abraão. Mas só que o pai de Abraão não obedece Deus na sua totalidade. E aí a gente já começa a aprender alguma coisa que se a obediência não for completa, ela não é obediência. Ela é um ato insano da nossa cabeça. E quando a gente observa o texto, a gente vai ver que... A partir do verso 31, a gente vai ver Terá e Abraão indo até Arã. E ali ele sai de outros caldeus, ao invés de ir para Canaã, ele para. Mas só que havia um propósito com aquela casa. Havia um desígnio de Deus para aquela casa. Assim como há um desígnio de Deus para cada família que é representada nessa noite. Você não saiu da tua casa, eu não vim lá em São Gonçalo, quase 65 quilômetros, para chegar aqui e ficar olhando para a carga dos irmãos. Houve um desígnio de Deus para a gente chegar aqui nessa noite. E aí eu olho para esse texto e eu percebo que uma voz ecoa dos céus e chama Abraão para um desafio. O interessante, queridos, é que a voz profética ecoa dentro da casa de Abraão. Abraão ouve aquela voz, ele não enxerga ninguém. Mas ele percebe que há algo diferente naquela voz. Porque aquela voz vai dar uma ordem para Abraão fazer algo que ele nunca havia feito na vida dele. O que, pastor? Ir para algo que Deus projetou. E para a gente ir a algo que Deus projetou na nossa vida, é necessário a gente largar algumas coisas. É necessário a gente crescer. É necessário a gente avançar. É necessário a gente não olhar para trás, mas olhar para frente para aquilo que Deus desequilobra nós. O texto é claro e dizer que, olha, disse Abraão. O Senhor disse para ele. Sai da tua terra. No meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouve a voz. E ele simplesmente obedece àquela voz, porque ele entende que a proposta que o pai dele tinha para ficar em Arã, não era total naquilo que Deus havia na vida de Abraão como propósito. O propósito que Deus tinha na vida de Abraão, era muito maior do que a proposta que seu pai tinha para ficar em casa. E muitas das vezes nós cedemos as propostas da vida e nós renunciamos os propósitos de Deus na nossa vida. E aí, queridos, a ordem foi clara. E aí, muitas das vezes, nós não atentamos para a voz de Deus. Aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor nos direciona. Deus vai dizer para Abraão para ele sair e carregar ele e a sua família. Quem era a família de Abraão? Somente Sara. E a Bíblia vai dizer que ele leva Ló como seu sobrinho. Juntamente nesse propósito. Mas o propósito não estava com Ló. O propósito estava com Abraão e Sarai. E aí, aqui, eu já quero lhe pegar uma palavra para a tua vida. Se Deus te chamou para você fazer um desígnio da parte dele, é com você que Deus está contando. É com você que Deus está chamando. Deus não está mandando você levar ninguém com você. Deus está falando que o mistério é com você. O propósito é com você. E o Ló não tem que te acompanhar, porque o Ló lá na frente, ele vai te atrapalhar. Você está aqui ou não? Você está acordado ou você está dormindo? Amém? Glória a Deus. Percebamos uma coisa, queridos. A Bíblia vai dizer que ele pega e leva Ló como seu acompanhante nessa viagem. Deus fala com ele, ele levanta um altar. E ali começa uma jornada. A Bíblia vai dizer que vai vir uma fome mundial. E eles vão descer para Egito. E ali a Bíblia vai dizer que Ló está junto com ele. Mas vai chegar um tempo em que os pastores de Ló vão contender com os pastores de Abrão. E aí precisamos aprender algumas coisas da parte de Deus. Deus mandou levar Ló. Se Deus não mandou levar Ló, porque Deus já sabia que lá na frente ia dar problema. E muitas das vezes Deus fala isso conosco. E nós simplesmente não obedecemos aquilo que o Senhor falou conosco. Deus não mandou você levar ninguém na viagem com você. Deus não mandou você levar ninguém no seu ministério. Deus não mandou você levar ninguém naquilo que você quer fazer lá na frente. E muitas das vezes você perde, porque você não foi fiel à voz do Senhor na tua vida. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que houve contenda. Isso aqui é muito interessante. E Deus me chamou a atenção nesse texto aqui. Houve contenda entre os pastores de Ló, porque, veja bem, a promessa estava sobre a vida de Abrão. E aí nós precisamos entender uma coisa, queridos, Deus pode te colocar em qualquer lugar. Podem dizer para você que aquele lugar é terra seca, que aquele lugar não gera, que aquele lugar não acontece, que aquele lugar não brota água, que aquele lugar o sol não bate. Pode fazer isso com você. Mas você precisa entender uma coisa. A bênção não está no lugar. A bênção está sobre a sua vida. E aonde você foi implantado por Deus, aonde você foi colocar a planta nos seus pés, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer, porque a bênção não está no lugar. A bênção está em você. Quantos entendem isso aqui? A bênção está em você. E aí, queridos, Ló estava desfrutando dessa bênção, juntamente com Abrão, já que ele entrou de Gaeto no navio, por que ele não ficou tranquilo com o crescimento que Deus estava dando? Por que ele não ficou em paz com as maravilhas que Deus estava fazendo naquela terra através de Abrão? Mas ele preferiu contender, permitiu a contenda entre os pastores, dele com os pastores de Abrão. E Abrão, muito sábio, porque aquele que carrega a promessa de Deus, aquele que carrega o propósito de Deus, ele não vai descer para discutir com o contendeiro. Ele não vai abaixar o nível para discutir com o contendeiro. Ele vai ser crente, ele vai mostrar a maturidade, vai dizer, meu filho, você não entendeu que a bênção está sobre a minha vida. Então eu vou te dar uma opção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para a frente. Escolhe aonde você vai. A Bíblia vai dizer que Jó, ele olha para as campinas do Jordão. Porque o contendeiro, ele nunca vai saber o que é uma luta, uma dificuldade na presença de Deus. Ele sempre vai querer aquilo que é fácil. E a campina do Jordão é um campo verdejante. Mas só o que ele não sabia é que no norte dessa campina estava Sodoma e Gomorra. Terra do pecado, terra da inogalidade, terra do afastamento de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Aquele que contende com aquele que tem a promessa, nunca vai ter a visão de algo altaneio sobre a vida dele. A visão dele sempre vai ser uma visão caída. Uma visão infrutífera. Uma visão que vai levar ele a cadeias espirituais. E aconteceu isso com Ló. Ló, ele preferiu as campinas do Jordão. E o que eu acho interessante é que o caminho que Abraão escolhe, a geografia bíblica do local vai dizer que é o caminho de pedregais. Que é um caminho dificultoso. Que é um caminho que não gerava nada. Que é um caminho que não brotava nada. Que não acontecia nada. Mas aquele que tem a promessa de Deus, pode vir pedregal na tua frente, pode vir tempestade, pode vir caverna, pode vir o que for, querido. Se a promessa está sobre a sua cabeça, aonde Deus te colocar, as coisas irão acontecer. Por que, pastor? Porque a promessa de Deus está sobre a sua cabeça. E o interessante, irmãos. Se você for fazer, eu fiz a pesquisa, até Abraão chegar no destino dele, ele andou 2.700 quilômetros. Como se fosse com o Rio de Janeiro ao Maranhão. Do lombo do camelo, a pé, o texto não fala. Mas ele andou uma longa distância, até aquilo que Deus havia liberado para a vida dele como promessa. E nessa caminhada, a Bíblia vai dizer que esse homem estava com 75 anos de idade. A sua esposa não gerava, ela era estéreo. E nessa caminhada, quando chega no capítulo 14, a gente vai ver que chega uma notícia. Qual a notícia? Que o conteneiro estava preso. E que ele precisava receber a libertação. E aí, é você que Deus vai usar. Por que, pastor? Porque a promessa está sobre a sua vida. A promessa está sobre a sua casa. A promessa está sobre a sua cabeça. E aí foram procurar, Abraão. Olha, o que aconteceu? O teu primo Ló, ele está preso lá na escrava. O que eu posso fazer com ele? Olha, ele está preso. E a Bíblia vai dizer que Abraão há um trezentos e oito homens. E vai buscar aquele que estava preso. Sabe por quê? Aquele que carrega a promessa sobre a cabeça. A chave de libertação está sobre a nossa vida. Sim ou não? Quantos aqui aceitaram Jesus e ganharam a família para Jesus? Você foi o primeiro da tua família que aceitou Jesus e levou a família toda. Olha aí, a chave de libertação está sobre a sua cabeça. Tem coisa de correr. Da minha família eu fui o primeiro. E veio, e está vindo gente ainda. Por quê? A promessa está sobre a minha cabeça. Você entende isso? E aí consegue, conquista a vitória. Entre a vitízia e o Pamela e o Zé Deque. Só que agora chega no capítulo 15. E a gente vê um estado de angústia. Porque ele percebe que a idade está batendo. Ele percebe que a esposa dele não gera. E ele tinha conquistado muita coisa. Porque aquele que carrega a promessa de Deus, a vida dele nunca vai permanecer da mesma forma de quando você recebeu. Vai mudar. Uma coisa era eu, 18 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Uma coisa sou eu agora. Outra expectativa. Por quê? Porque a promessa do Senhor nos acompanha. Você está aqui ou não? Agora Abraão está lá dentro da sua tenda. Falando com Deus. Orando ao Senhor. E aquele que ora, Deus escuta. Aquele que ora, recebe resposta do céu. Porque aquele que ora, ele está provocando o céu. Ele está fazendo um repulho-se no céu. E aquele que ora, vai receber a resposta da paz de Deus. A Bíblia diz que Deus vem dentro da tenda. Deus está chegando dentro da tua tenda? Ele está blogue. Aleluia. Triste é quando Deus não chega na nossa tenda, irmãos. Porque quando Deus não chega na nossa tenda, é sinal que você já perdeu a intimidade com Ele há muito tempo. É sinal que Ele está muito distante de você. É sinal que você já não tem mais aquela intimidade que você tinha. Mas Abraão era um homem de oração. Era um homem que levantava o altar para Deus. Era um homem que apresentava sacrifício ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor manifesta-se dentro da tenda. E ali ele ouve falar, Abraão falar para ele. Olha, eu vou deixar a minha herança para o meu criado aqui da casa. O Damasceno, ele é Zé, porque eu não tenho filhos. Isso aqui Deus mexeu comigo, irmãos. Porque quando Deus vai liberar a promessa do filho, Ele não libera a promessa dentro da tenda. Ele chama Abraão para fora. Sabe por quê? Deus não libera a promessa em lugar limitado. Begou? Begou não? Vou repetir quase que você está dormindo. Deus não libera a promessa em lugar limitado. Porque tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, é coisa grande. É coisa magnífica. É coisa esplendorosa. É coisa que o homem natural não consegue discernir. E aí ele pega Abraão, meu filho, dentro da tenda. A minha promessa não vai caber aí. Vem para fora, meu filho. Vem para fora que eu vou te mostrar algo que ninguém na face da terra tem a capacidade de compreender. Ele puxa Abraão para fora e manda Abraão olhar o céu, a areia. Você pode contar. Você pode mensurar o que é isso que eu vou fazer na sua vida, Abraão. Meu Deus, aleluia. Abraão. A Bíblia vai dizer que ele creu. Isso ele foi imputado por justiça. A gente vê a graça de Deus nesse texto. Alguém merecido. Mas só que quando Deus lhe pega a promessa, ele institui um pacto. Pega para o irmão que estava lá e fala assim, o nosso Deus. Nosso Deus. É um Deus de pacto. É um Deus de pacto. O interessante é que Abraão creu. Viu a promessa. Como é que a gente vai estabelecer esse negócio? Como é que a gente vai carimbar isso? Como é que isso vai se concretizar na nossa vida? Deus chama Abraão e fala, ó. Pega três animais disso. Dessa classe, dessa classe, dessa classe. Corta no meio. E passa. Isso aqui é interessante. Sabe por quê? O nosso Deus, ele fala a nossa língua. O nosso Deus, ele entende o nosso íntimo. E aí ele vai fazer uma linguagem, vai apresentar para Abraão algo que Abraão já estava acostumado a fazer. Esse pacto que ele estabelece com Abraão, é um pacto que ele já fazia com os deuses estranhos, quando o pai dele, que era vendedor de ídolos. Que pacto é esse, pastor? De cortar os animais no meio. E aquele que fez o pacto, tinha que pegar a mão um do outro, passar no meio do sacrifício. E eles tinham que olhar para o sacrifício. E olhava, por que olhava? Porque um falava, pô, se você não cumprir, é assim que vai ficar você. Você vai ser cortado no meio. É isso. Então estabelece um pacto. Mas só que eu acho interessante, é que quando corta os animais no meio, Abraão vai ficar doze horas espantando aves de rapina. Sabe o que isso me ensina? O cuidado com o relacionamento que ele tem com Deus. A vigilância que ele tem. E aí, sabe por que muitas das vezes a gente toma na cabeça? Porque você não está vigiando aquilo que Deus confiou na tua mão. Você não está vigiando aquilo que Deus acreditou no teu ministério. Você não está dando valor aquilo que Deus investiu na tua vida. E aí você trata de qualquer maneira. Mas só que o Senhor vai permitir Abraão ficar doze horas enxotando a ave de rapina. Alguns historiadores vão dizer que aquilo ali é demônio que vinha para tentar destruir o pacto. Porque é assim, algo que você estabelece com Deus, o inferno logo se levanta. Sim ou não? Meu Deus, aleluia. E aí, queridos, prestem atenção em uma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus faz Abraão dormir. Igual com as pessoas que estão dormindo aqui hoje. Deus faz Abraão dormir. Meu Deus. E aquele que está dormindo na casa do Senhor, isso é falta de reverência. não comigo, mas com Deus. E aí, queridos, olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer, irmãos, que faz Abraão dormir. Mas não foi fez ele dormir para não adorar a Deus. Fez ele dormir para deixar Abraão tranquilo. Sabe por quê? Deus vai passar no meio do sacrifício. Deus vai passar no meio desse pacto. Para quê, pastor? Para confirmar, para selar a palavra que ele liberou. Se você tivesse entendido isso aqui, você tinha dado glória. Que isso, pastor? O propósito que você estabeleceu com Deus, Deus está mandando você descansar. Fica em paz. Porque querendo o diabo ou não, Deus vai cumprir aquilo que ele liberou na tua vida. Fica em paz, meu querido. Descansa. Porque Deus vai fazer o que ele falou que ia fazer. então ele passou no meio e passou fogo e cortina de fumaça e consome o holocausto. Porque aonde tem fogo, o pecado não fica. Então, Deus vai falar, meu filho, agora eu vou queimar todos os meus pecados para que você possa estar reto na minha presença. Mas aí a gente não pode esquecer que quando nós estabelecemos um pacto com Deus, Satanás, ele vai se apresentar. E ele vai usar não é quem está longe, não. Vai usar quem está do teu lado, quem está perto de você, praticar você da posição para que esse pacto que você fez com Deus, você venha quebrar. você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando com pessoas aqui. Quando vier alguém para tentar quebrar o pacto que você fez com Deus, que pacto é esse, pastor? De sair da presença de Deus, de cair, de fazer coisas erradas, de dançar no baile funk, de se prostituir, de ir com o pagode. Esse daí vai vir, irmãos, para que você possa cair nisso, quebrar o pacto com Deus, porque Deus não quebra o pacto com o homem, é o homem que quebra o pacto com Deus. E aí, querida, apareceu, a Bíblia vai dizer que Sarai se incomoda. Ela já está, Abraão já está com 86 anos de idade. Sarai está com 76, ela já passou toda a época dela. Mas só que o nosso Deus é um Deus de promessas absurdas. É um Deus de promessas escandalosas, irmãos. Que a mente humana não tenha capacidade de compreender o que Deus lhe der para a nossa vida. O irmão cantou aqui um projeto falido, né? O troféu. Olha quantos projetos falidos que tinha aqui que Deus levantou. e hoje é digno de ser glorificado o nome do Senhor pela nossa vida. Uma porção de projetos falidos aqui, já era uma porção de gente morta aqui. Inclusive eu que estou falando com você. Mas só que a graça de Deus nos alcançou. E aí, querida, olha que coisa interessante o texto vai dizer. E você conhece pessoas assim que Deus vem brada, Deus fala no profundo com a pessoa. Olha, tenho algo com você. Deus vai fazer isso na sua vida. Olha, eu vejo você assim, eu vejo você assado. Mas olha, fica aqui, fica aqui nessa posição, fica aqui nessa retidão que é aqui que Deus vai te abençoar. Mas aí, irmãos, o Satanás ele sempre vai vir para destruir aquilo que Deus construiu na nossa vida. E ele consegue cegar o nosso entendimento de uma maneira que a gente esquece que para a gente construir demorou muito tempo. Sim ou não? Sim. Demorou muito tempo, irmãos, a construção. Agora, destruir, você chama uma equipe de engenheiros que trabalha com explosivo, bota algumas bananas, dinamite, aperta o detonador, cai tudo, três segundos, irmão, destrói um prédio, não é difícil, de não sair construindo andares. Assim é a nossa vida espiritual. Você tem uma carreira, constrói, o inimigo vai se apresentar diante de ti, vai te apresentar um adultério, vai te apresentar uma facilidade, vai te apresentar um roubo, vai te apresentar um furto, vai te apresentar uma falcatrua. E aí você vai olhar assim, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me enxergando, mas é porque você nunca leu o Hebreus 12 que vai dizer que nós somos cercados com uma tão grande nuvem de testemunhas. Ontem eu estava saindo do hospital ali em Niterói, estava esperando o Uber, o cara entra no estacionamento, pastor Teodoro, eu falei, epa, rapaz, Jesus veio aqui mesmo, não pense que você não está sendo observado, não pense que você não está sendo contemplado por Deus, entra no capítulo 16, Satanás vai usar Sarah, a esposa dele, desse mato aqui, não sai nada daqui, mas olha, eu tenho uma que vai te ajudar, H minha filha, só que H é mais rica, você chamou o mundo para dentro de casa, com essas pessoas assim, chamam o mundo para dentro de casa, como pastor, acaba de sair de um culto desse, entra no carro, está lá o CD do funk, Deus está aqui mesmo, está em casa, vem ele botar um louvor, porque a Bíblia diz que Deus se acende no meio dos louvores, arrumou na casa, está esbarou, é irmão, eu sou pastor de igreja também, isso só tem lá em São Gonçalo, não tem aqui na TVT não, Sarah estava tranquila, a promessa estava em cima da casa dela, ela chamou o mundo para dentro de casa, e aí precisamos ter esse cuidado irmãos, precisamos ter essa vigilância, por que pastor? porque qual a intenção de Satanás? é destruir tudo aquilo que Deus construiu na sua vida, e a destruição, eu estava falando um dia desse lá na igreja, um pastor que trabalha com libertação, nada contra, esse tipo de libertação, rola para cá, rola para lá, isso demônio, qual é teu nome? cada um está só, neuro espiritual, e rola para cá, rola para cá, e toda vez ele fazia isso, quando ele foi expulsar o demônio, olha você, ele falou assim, eu vou te pegar, passou o tempo irmãos, passou o tempo, passou o tempo, aquelas coisas que a gente já sabe como é que é, passou o tempo, e não foi meses não, foi há anos, uma coisa que Satanás não perde, é memória, eita glória, pega isso aqui filho, passou o papo de 5, 6, 7 anos, Satanás jogou uma seta dentro de casa, lembra? Chamou o mundo para dentro de casa, o marido brigou com a esposa, aí o marido saiu de casa revoltado com a esposa, passou aquela loira de pagar o quarteirão, aí quando passou, o guerreiro olhou, no que olhou ele, e foi, aí diz, se rola daqui, se rola daqui, final disso, foi no motel, aconteceu, fez, aconteceu, quando o guerreiro acabou, Satanás veio e falou assim, eu não falei que eu ia te pegar? Meu Deus, eu vou passar a boca agora, não chame o mundo para dentro da tua casa, a tua casa está pautada na promessa de Deus, a gente precisa entender que a gente não pode chamar o mundo para dentro de casa, lembra de Davi? A Bíblia diz que é tempo de guerra, eu sou militar, irmão, tempo de guerra, se está na guerra, vamos trocar a ti, vamos trocar a ti, mas o tempo é de troca de tiro, só que Davi resolveu descansar, e esse descanso, ele chamou o mundo para dentro de casa, porque quando ele foi olhar o horizonte do palácio dele que ele abriu a cortina, ele enxergou o que não era para ele enxergar, meu Deus, meu Deus, mas foi o ensinamento disso, aprenda com José, o pecado veio para perto, mas ele correu do pecado, o pecado chegou pertinho dele, o mundo chegou pertinho dele, o mundo aqui não, meu querido, eu não vou ter escultura, então eu vou meter o pé, porque se eu ficar, eu vou cair, você consegue entender isso? querido, pega o pecado, pega o mundo, e joga para longe, quem tem que chegar perto de você, quem tem que chegar perto, é o teu amigo Espírito Santo, que está nessa casa, está falando em nosso meio, e a presença, sabe qual é o filho, a Bíblia vai dizer que Ismael, uma das traduções, é homem de caça, e aí, tem uma porção de crente caçando o problema, tem uma porção de crente caçando chifre em cabeça de cavalo, porque você está indo para lugares que não é para você ir, você está ficando em lugares que você não é para estar, você está com pessoas que não é para você estar, você está ficando, você está fazendo coisas erradas, que não é para você fazer, por que pastor? Porque você não aprendeu assim, e vai para o ralho e rola com o mundo, e a recompensa do mundo, é extremamente dolorosa, por que? O mundo, ele marca a nossa carga, mas a promessa de Deus, marca a nossa eternidade, glória, glória, vocês entendem isso? Aleluia, o mundo nasceu dentro da casa de Abraão, Ismael, Ismael, filho da precipitação, o que tem de crente falando que Deus falou, não, Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas quando a verdade que Deus não falou, foi nada, eu fico impressionado, pastor, não tem problema assim, dobra o joelho, fica cinco minutos, eu levanto, Deus falou comigo, eu falei, rapaz, me ensina essa fórmula, que eu quero aprender, isso é nosso, e tem coisa que Deus falou comigo, há 15 anos atrás, que ainda estou esperto, saiu aquela promessa, de 15 anos atrás, 15 anos, mas não, dobra o joelho, Deus acabou de falar comigo aqui agora, eu fico preocupado com essas coisas, fico preocupatíssimo, e aí, queridos, filho da precipitação, cheguei para um jovem lá da igreja, meu filho, pastor, essa aqui é minha namorada, eu olhei para ela, está namorado, e aí, não que eu orei, eu tenho um, costume lá na igreja, com um jovem, se vê na, bastou me apresentar, não, meu filho, 90 dias, sem beijar, 90 dias, grazão, cheguei para uma obreira da minha igreja, falei assim, minha filha, viúva, estava na prova, estava na prova, danada, 90 dias, tá, meu filho, eu estou falando de uma pessoa de 35 anos de idade, também tem um jovem lá de 20, que eu falei, mesmo coisa para ele, falei, meu filho, 90, 90 dias, olha o pastor, vigia na terra, 90 dias, dá uma bitoca, que bitoca, agora, falei, que ia dar tchutchuca, né, que ia dar beijinho, falei, meu filho, 90 dias, aí, escute isso aqui, o pastor de igreja, irmão, tem um termômetro terrível, que o jovem, quando, aquele cara que é de Deus, e quando ele chega, com aquela cara, igual o Zé Colmeia, quando roubar o lanche dele, você já sabe, que é treva, que deu ruim, eu cheguei, meu filho, você está com uma passada diferente, eu falei, vem aqui, meu filho, bota para a porta, não, eu estou com a porta, eu, eu aguentei, deu um beijo, aí do beijo, foi a mão, aí da mão, então, tá bom, tenho um alvo para você, o que você tem para mim, pastor, seis meses no banco, tá bom, a gente está rindo, mas é coisa séria, é um momento para desconto, e aí, para ver se acorda, os irmãos, que está dormindo, recebamos uma coisa, ele se precipitou, e Deus não falou isso com ele, mas fala para o irmão, que está do lado, assim, nosso Deus, é um Deus de misericórdia, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, a Bíblia vai dizer, que acontece essa catástrofe, mas só que Deus vai bradar, como Abraão de novo, meu filho, o mundo está dentro da tua casa ainda, eu sei que ele é teu filho, mas ó, na rota, o mundo não pode estar, do lado daquele, que tem a promessa de Deus, você não pode, estar a promessa de um lado, e o mundo do outro, não funciona, por que pastor? Porque Deus não trabalha em coração dividido, você está aqui ou não? Deus não trabalha em coração dividido, então para que a promessa de Deus, viesse a acontecer, na vida de Abraão, ele tinha que mandar o mundo em boa, sai da minha casa, aqui você não pode ficar, queridos, a Bíblia vai dizer, que Ismael vai embora, Abraão não caça mais problema, entra no capítulo 17, estou pregando um pouco devagar, porque estou com a dor de cabeça, que só Jesus na causa, queridos, olha que coisa interessante, Deus é Deus de misericórdia, quem quebrou o pacto, foi Deus ou Abraão? Abraão, mas só que agora Deus vai fazer um novo pacto com ele, sabe por quê? Nosso Deus é Deus de segunda chance, não despreza o coração arrependido, só que agora Deus vai colocar um peso de responsabilidade, quando ele renova esse pacto, ele não vai se chamar Abraão, vai se chamar Abraão, e aí, eu não sou muito bom nesse negócio de Hebraico não, porque quando eu estudei na, quando eu fui na escolinha da Tieté de Teologia, eu passei com sete em Hebraico, quase que eu colhei, mas aí o Espírito Santo, não meu filho, você tem que aprender esse negócio, e o Hebraico é o seguinte, você escreve da direita para a esquerda, um pontinho, muda tudo, é uma coisa horrorosa, eu não gosto de Hebraico, grego eu já gosto, mas essa partícula Han, no Hebraico, significa um dos nomes de Deus, então você vê, Abraão, sabe o que Deus está fazendo, meu filho, eu estou renovando o pacto, e estou botando o meu nome, no teu nome, aquele que tem a promessa de Deus, você vai carregar o nome de Deus, na tua vida rapaz, você está carregando o nome dele, você está carregando algo, glorioso da parte dele, Deus pegou o nome dele, meu filho, carrega o meu nome, anda na minha presença, e seja perfeito, anda na minha presença, e seja perfeito, aleluia Deus, e está Abraão, nessa caminhada, com Deus, Deus renovou, pega o nome dele, você vai perceber que, é pai de multidões, Abraão, quando Deus dobra o nome dele, bota Abraão, Deus está abençoando, Deus está confirmando, e aí, ele vai botar pai de nações, pai de multidões, é algo desorganizado, mas pai de nações, é algo organizado, o que Deus estava fazendo? Organizando a vida de Abraão, meu Deus, pastor, o que que deram a fazer comigo, aqui nessa mini vigília, dia 3, agora dia 14, já? Ah, pastor, Deus vai organizar a tua vida, como assim, pastor, aquilo que estava fora do lugar, Deus vai colocar no lugar, aquilo que está atrapalhando, Deus vai botar para longe, aquilo que está dando dor de cabeça, Deus vai curar, aquilo que Deus, aquilo que você possa estar, atrapalhando a tua caminhada, Deus vai firmar os teus passos, Deus vai organizar vidas aqui, e nessa organização vem, restauração e restituição, o interessante irmãos, é que vai passando tempo, Abraão, está com 99 anos de idade, naquela época não tinha viagre, funcionário esse negócio, ali tinha que ser no ódio, na unção de Deus, vamos entender isso aqui, estamos aqui com gente, mente aberta aqui, amém, glória a Deus, alguém se escandalizou com isso, amém, a gente fala assim abertamente, lá no Amor e Féu, queridos, Deus falou, há 24 anos atrás, meu filho, vai nascer das suas entranhas, só que como Deus falou isso, a Bíblia dizia que Sarah estava, aonde? a Joarão gosta desse negócio, é? Hã? Estava atrás da porta, irmão, ouvindo, não, não é fofoqueira, está ciente do assunto, vamos mudar essa palavra, está ciente do assunto, vamos usar a palavra, estava tomando ciência do assunto, só que quando ela ouve o que Deus estava falando, porque querido, aqui a gente aplica uma coisa para a nossa vida, o que a gente aplica pastor? vai ter sempre pessoas querendo saber o que Deus fala com você, o que Deus fala com você? Oi fulano, meu Deus, como é que você apareceu com esse carro? Como é que foi? Me conta a história, ganhou na Mega Sena? aí você vai falar assim, não, meu filho, é a promessa de Deus que você protege na vida, aleluia, aleluia, se você fosse esperto, você tinha pegado essa palavra profética, é, mas o dodoque ensina isso, quando é ativado o profético da igreja, aprende a pegar, irmão, pegue o profético, isso aí, é Deus Santo, aleluia, ela riu, não acreditou no que Deus havia falado, porque aquele que está do teu lado, vai achar um absurdo, aquilo que é improvável Deus fazer na tua vida, Deus vive, é verdade, sim ou não? sim, verdade, foi consagrado obreiro, chegou para o diaconato, uma pessoa que chegou hoje na igreja, foi o diácono na minha frente, olha os irmãos que eram da minha turma de obreiro, puto doido, tu não vai reclamar com o pastor não? eu falei, reclamar o que é cara? Chegou o tempo dele, não é o meu tempo, olha esse jeito, não, se está errado, vai estar errado por quê? Mas não, me deixa em paz aqui, estou aqui, de forma, quatro anos, seis anos de ar, três anos presbíteros, vai chegar o pastor, sagardinho, mas no capítulo vinte e um, a Bíblia diz que, o senhor desce na tenda, e dá uma visão diferente, quando a Bíblia olhou para a Saga, minha filha, você está com vinte e seis anos, meu Deus, quando a Saga olhou para ele, rapaz, você é meu Brad Pitt, é hoje, que a tenda vai tremer aqui, e a tenda tremeu, irmão, treme de um lado, treme do outro, treme de um lado, treme do outro, e aí vem, barriguinha, crescendo, estou grávida, porque, aquele que ri de você, vai ser beneficiado, pela sua promessa, você entende isso? aquele que ri de você, vai ser beneficiado, pela sua promessa, o interessante, irmãos, é que quando, o filho dela nasce, ela vai dar o nome, Isaac, ou melhor, Abraão vai dar o nome, Isaac, essa palavra, Isaac, no hebraico, significa, sorriso, então, aquilo que, você riu, quando nasce, vai rir de você, você está entendendo? porque quando ela olhou, ai meu filho, você está rindo para mim, eu rio tanto de você, não acreditei que você ia vir, mas você veio, você está entendendo, o que Deus está falando conosco aqui? Nasceu o sorriso, vem para alegrar a casa, porque a promessa de Deus, quando chega na vida do homem, na vida de uma mulher, não é para causar tristeza, mas é para causar o impacto, de alegria, de renovação, de gozo, de júbilo, mas a atmosfera, o ambiente muda, eu acho que Abraão, Deus tinha dado uma visão dele, para o futuro irmão, porque ele gostou do churrasco, fez um churrascão, na casa dele, assopou, matou, fez acontecer, mas quando entrou no capítulo 22, Deus desce, Abraão, Abraão, ele vem aqui senhor, ó, pega Isaac, o teu único filho, porque aquilo que é do mundo, Deus não reconhece, fruto das coisas do mundo, Deus não reconhece, Deus só reconhece aquilo que ele estabelece na nossa vida, e aí queridos, pega Isaac, e vai, para o monte Moriá, e me oferece ele, um sacrifício, uma das coisas que o homem Abraão, é a obediência dele, ele obedece, anda uma jornada, pega alguns, homens da sua casa, e, vai, quando chega no pé do monte, ele vai dizer, ó, fica aqui, porque eu e Isaac, nós iremos, até lá, adoraremos, e retornaremos, tem duas aplicações aqui, eu já estou, encerrando a minha oportunidade, isso aqui é para o ministério dessa igreja, ministério pastoral, Deus mandou dizer isso para vocês, os obreiros dessa casa, Abraão, aqui te edifica o pastor Luiz Fernando, e está subindo o monte, e os obreiros ficam, qual o ensinamento, meu Deus, você ainda não está preparado para subir, porque aquilo que o líder enxerga lá de cima, você não está preparado para receber o impacto, o impacto da visão, e aí muitas das vezes você questiona, por que o pastor fez isso, por que o pastor fez aquilo, por que o pastor fez aquilo outro, é porque você está no só pé da elevação, e você não está tendo a mesma ótica de visão, que o pastor está tendo, e aí vai a palavra, de ordem, quem disse que para obedecer, você tem que concordar, eu discordava de muita coisa, do meu saudoso pastor, mas obedecia ele em tudo, meu pastor nunca me chamou a atenção, então não questione, porque o seu pastor não te levou no monte, não chegou o seu tempo ainda, meu Deus, quando o seu tempo chegar, o seu pastor vai olhar para você, vai perceber, agora está preparado para ele enxergar, o que eu enxergo, e sobe o monte, e aí sim, viu o impacto, epa, agora você é pesado, mas agora você está com a carcaça boa, para ver isso dali, a segunda aplicação, Deus já pediu o filho, coloca ele em cima do altar, amarra o menino, o menino vê, a lenha, vê o cutelo, mas não vê o cordeiro, ele vai perguntar para o pai, pai, eu estou vendo isso tudo aqui, mas não estou vendo o cordeiro, e Abraão vai dizer para ele, mas Deus poderá para ti o cordeiro, a hermeneus que a bíblica vai nos ensinar, quando Abraão levanta o cutelo, e Deus brada o nome dele, Abraão, Abraão, Deus viu no coração, de Abraão, que ele acreditava fielmente, que se ele matasse Isaac, Deus iria restaurar a vida do filho, tinha essa crença, Deus enxerga, a hermeneus que vai nos ensinar isso, mas o que Deus me ensina também, é que desde que Isaac, ou melhor, Ismael nasce, já tinha 25 anos, que Abraão, não levantava, um altar, para Deus, Deus com o pé de Isaac, Deus estava com saudade, do coração de Abraão, porque tinha 25 anos, que ele levantava o altar, você pode ter chegado aqui, nessa mini vigília, essa noite, Deus lá sabe, como você está aqui, mas a palavra que o Senhor tem, para a sua vida e para a minha, Deus está com saudade, do tempo que a gente levantava o altar, para Ele, Deus não quer saber de festa, Deus não quer saber de churrasco, Deus quer saber, se o teu coração está disposto, em matar a saudade, que Ele está sentindo de você, se você vai levantar o altar para o Senhor, nessa noite, se você vai levantar o altar de adoração, para Deus nessa noite, se você está disposto, a matar a saudade, de Deus, que saudade é essa, pastor, do tempo que você olhava mais, do tempo que você profetizava, do tempo que você adorava, do tempo que você louvava, o nome do Senhor, o interessante irmãos, que os estudiosos vão dizer, que eles fazem um círculo em oito, que simboliza o infinito na matemática, um oito deitado, Deus está estabelecendo, uma aliança, eterna, inquebrável, com Abraão, o que Deus quer fazer comigo e com você? A mesma coisa, o que é preciso, pastor, se fala aqui de pé, na sala, os levitas da casa aqui, tem alguém da casa aqui, que louva, os levitas? Eu não vou cantar não, só cantar, você tinha vários motivos, para não estar aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas você escolheu estar aqui, quando for ministrar o louvor, isso, qual o nome daquele jovem lá? Michel. Michel ajuda a gente aqui, meu filho, isso, Deus de promessas, Deus de alianças, sei lá, antes de você cantar, esse Michel, né? Ó, é a primeira vez que eu estou te vendo, vamos tentar comprar o seu talento, não se venda, tá bom ver você adorando a Deus aqui, que Deus me mostrava homens de terra, chegando com mala, abrindo mala de dinheiro para você, ofencendo mundos e fundos, mas a palavra não, que o que Deus tem para você, é muito maior do que essas malas de dinheiro, tá bom meu filho? Glória a Deus, aleluia a Deus, Deus de aliança, Deus de promessa, que Deus tem para mim, para você aqui nessa noite é, Deus ele não gosta de covarde, Deus ele não gosta de medroso, Deus ele não gosta de nada disso, o que Deus gosta, pastor? De homens e mulheres corajosos, corajoso como? Tem alguém aqui que não professa a fé evangélica, mas está aqui? Tem o Flamenguixo, o Tricolor isso? Tem mais quem? Se Flafua aí, tá bom, hein? Quero ver se Flafua no céu agora, Alegria vem de manhã Obrigada